Tá gravando. Quê? Tá gravando. Ah, tá suave. E aí Pedrinha? Vai do lado. Vamos aí. Vai do lado, tá gravando. Vamos lá. Uh! 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 A ativa é a primeira de tentar recuperar nossos atletas dessa mini-maratona que pegamos nesses dez dias aí, no caso foram dez dias e quatro jogos praticamente, então isso está prejudicando muito, principalmente o desenvolvimento a nível de segundo tempo, a gente não está conseguindo resistir os 90 minutos, então conversando com os atletas são ecologiantes que o treino era justamente pensando, falando isso, que eu como confiança estava na mesma batida que a gente, que também fez parte da pré-coba do Nordeste, no início da SFC, amanhã é quem conseguir recuperar mais, quem tiver com mais energia para suportar os 90 minutos e fazer um jogo sólido, a gente tem um objetivo agora bem traçado e o único objetivo e o maior objetivo do ano que é justamente a volta para a Série B, a subida, o acesso, o acesso, então com o único objetivo a pensar, com a única competição a se envolver, isso aí está sendo bem benéfico, até o ambiente está diferente, o que tirou um peso maior de outras competições e com isso a gente vê um nível de concentração, um nível de dedicação até um pouco maior do que do início da temporada, não porque eles queriam, mas porque eles estavam de alguma forma voltados para outras competições. Mas agora não, agora a gente está bem focado nisso, principalmente a gente gosta de se manter, no G4 até a 18ª rodada, então vim aqui para Sergipe para pontuar, a gente fala em pontuar, a busca é sempre pelos três pontos, porque se não vier os três pontos, um ponto vai estar ali garantido, já está no nosso bolso e a gente não pode perdê-lo, mas a busca sempre vai ser pelos três pontos, principalmente pelo desequilíbrio que hoje o Confiança se encontra na tabela, então em cima desse desequilíbrio que eles possam estar a nível psicológico, de se tirar proveito dessa diversidade que possa vir trazer para o jogo para eles. Tchau! 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 Tchau!